CAPÍTULO 123 RESSENTIMENTO A relação entre vocês, pares de homens viris realmente fazem alguém com inveja? Lanchoeiro riu suavemente. Ela falou invejar levemente, mas isso pareceu cem vezes mais pesado em seu coração. Embora eles fossem parentes, eles podiam apenas serem considerados como distantemente relatados, e ainda eles tinham uma relação tão próxima. Quanto a ela, sempre quer que ela pensava em seus próprios irmãos, ela podia sentir somente um desapontamento amargo internamente e tristeza. Choeiro, eu finalmente posso ficar aliviado depois de ver que você está bem. Murongui se aproximou, um olhar de uma branda surpresa e felicidade em seu rosto, ouvindo que você tinha caído na cordilheira dez mil bestas há um mês atrás, eu fiquei tão assustado e preocupado que eu perdi meu apetite e não podia dormir à noite. Eu podia apenas odiar eu mesmo por ser tão impotente, de outra maneira, mesmo se eu tivesse que arriscar a minha vida, eu definitivamente entraria na cordilheira dez mil bestas para salvá-la. Eu sou grata pela preocupação do irmão. Lanchoeiro sorriu educadamente. A respeito da aparição de Murongui aqui, ela não parecia nem um pouco surpresa. Todo ano o Profundo Palácio Vento Azul aceitaria três dos mais distintos discípulos de cada Profundo Palácio do Império Vento Azul e Murongui coincidiu em ser um desses selecionados do Profundo Palácio Lua Nova este ano. Coincidentemente, o tempo para ele vir até o Profundo Palácio Vento Azul também foi de um mês. Presumidamente, Murongui deve ter chegado com Tinvuyo. Choeiro, você ficará no Profundo Palácio Vento Azul no futuro. Se sim isso será ótimo, podemos ficar no mesmo lugar para cultivar profunda energia e ficarmos juntos novamente. Murongui sorriu. Lanchoeiro não concordou mas respondeu calmamente, no futuro, eu realmente ficarei no Profundo Palácio Vento Azul. Depois de sua simples resposta, ela não prestou mais atenção em Muronguiê. Ela perguntou para Tinvuyo, chefe do Palácio Tin, oh certo, eu deveria estar te chamando de instrutor Tin agora. Yunchi acabou de chegar na Cidade Imperial Vento Azul e não tem nenhum lugar para ir, então eu terei que incomodar você para fazer as preparações para ele entrar no Profundo Palácio Vento Azul. He he, isso não é um problema, é claro. Tinvuyo concordou sua cabeça calorosamente, e quanto a você? Você também quer? Seu nome ainda está pendurado no Palácio do Meio. Pendurado no Palácio do Meio. Murongui olhou. Como pode ser? Dentro do Palácio do Meio, mesmo a pessoa de nível mais baixo estava no terceiro nível do Domínio Profundo Verdadeiro. No oitavo nível do Domínio Profundo Nascente, já não havia ninguém da mesma idade dentro do Profundo Palácio Lua que poderia derrótá-lo, mas no Profundo Palácio Lua Nova, mesmo no Palácio Externo de nível mais baixo, ele podia conseguir somente uma colocação média alta. A profunda energia de Lanchoeiru era o mesmo que a dele, então como o nome dela poderia estar no Palácio do Meio? Profundo Palácio Vento Azul e o Profundo Palácio Lua Nova eram diferentes. Uma pessoa podia entrar no Profundo Palácio Lua Nova através de relações pessoais, mas isso absolutamente não era possível no Profundo Palácio Vento Azul. Existiam diferenças distintas entre o Palácio Externo, Palácio do Meio e Palácio Interno. A única maneira de entrar no Palácio do Meio do Palácio Externo era derrotar um discípulo do Palácio do Meio. Além disso, não havia outro caminho. Mesmo se o chefe do Palácio aparecesse e permitisse um discípulo do Palácio Externo a entrar no Palácio do Meio devido a favoritismo, isso também era totalmente impossível. A única exceção que poderia ser levemente acomodada era deixar um discípulo que não possuísse todos os critérios entrar no Palácio Externo. Entretanto, somente figuras importantes que estavam no mínimo do nível de um instrutor podiam ter esse tipo de privilégio, e isso podia ser apenas para no máximo três pessoas por ano. Eu checarei frequentemente. Mas eu estive fora por muito tempo e estou levemente preocupada sobre meu pai, então preciso voltar primeiro. Portanto, eu estarei deixando o irmão Junior Yun com você, instrutor Chin. Junior Yun, o chefe do Palácio Chin é agora um instrutor no profundo Palácio Vento Azul. Você deve se instalar no Palácio com o instrutor Chin primeiro, depois de fazer uma viagem para casa para resolver alguns assuntos lá, eu voltarei imediatamente para visítá-lo. Lancho Eru disse conforme seus olhos brilharam com uma leve preocupação e melancolia após mencionar pai. Muronguie, que estava ao lado dela, franziu raivosamente. Instalar Yun-Tie, visitar Yun-Tie. Qualquer um que não fosse estúpido podia ouvir seu cuidado e preocupação por Yun-Tie nas simples palavras de Lancho Eru, e ainda ela sequer deu metade de uma merda sobre ele. Você pode ficar tranquila, eu acertarei imediatamente para ele entrar no Palácio Externo e, similarmente, eu também o darei a maior quantidade de cuidado. Chin-Vui o concordou. Ele era o único que sabia claramente a razão para a gentileza de Lancho Eru com Yun-Tie. Embora ele não parecia favorável sob Yun-Tie, e apenas o admirava de alguma maneira, já que essa era a decisão de Lancho Eru, ele podia apenas obedecer. Irmã sênior, você está indo sozinha para casa. O que acha de eu acompanha-la primeiro? Yun-Tie se aventurou. Bem fundo em seu coração, ele realmente queria saber que tipo de conceito a casa de Lancho Eru era. Lancho Eru sorriu e balançou sua cabeça. Suas ações foram leve e não disse nada, mas sua expressão era suave e ainda determinada. Apenas relaxe. Essa é a cidade imperial vento azul, nada acontecerá comigo. Depois de atirar tal linha, Lancho Eru sorriu gentilmente e virou suas costas para ele conforme ela saia com passos leves. Mas no instante em que ela deu um passo para frente, um vazio miserável, como se ela tivesse perdido alguma coisa de grande importância do seu lado, emergiu subitamente no coração de Lancho Eru. Com um suspiro curto, ela entendeu que esse sentimento de vazio era. Porque nesse momento, Yun-Tie não estava mais ao seu lado. Escapando juntos, encarando dificuldades juntos, até mesmo passando por combates com morte, foi um período tão longo de interação diária que ela mesmo não percebeu que inconscientemente, ficou acostumada com a existência de Yun-Tie. Quando no profundo palácio lua nova, Murong-Yê se agarraria ao seu lado todo dia e se mantinha assim por muito, muito tempo. Mas o que isso atrasia eram dois tipos diferentes de sentimentos. O incômodo de Murong-Yê, embora ela levava isso tudo na esportiva calmamente e educadamente, interiormente, ela sentia-se aborrecida e assediada. Mas com Yun-Tie ao seu lado, o que brotava em seu coração era um sentimento profundo de confiança. E um sentimento ainda mais perigoso de ligação. Até mesmo dormir na mesma cama que ele ia acordar em seus braços na manhã tinha silenciosamente se tornado um tipo de hábito. Quando voltando para a cidade imperial vento azul, ela ansiosamente queria voltar para a casa e visitar seu pai. Mas o que ela sentiu no momento que deixou Yun-Tie, no momento em que Yun-Tie não estava mais ao seu lado, simplesmente era muito desconfortável. Era como se uma parte de sua alma tinha sido forçadamente removida e isso fez os passos que ela dava se tornarem bastante pesados. Irmã Sênior O súbito grito de Yun-Tie que veio de trás Parou seus passos e a fez sentir como se não quisesse mais sair. Yun-Tie se apressou na frente de Lanchoe-Ru, tirou dois itens da pérola de veneno do céu e os colocou nas mãos de Lanchoe-Ru, Irmã Sênior conhece a bomba tremor do céu e então você também deve conhecer a vara de fogo venenoso da seita Sial. Quando eu não estiver ao lado da Irmã Sênior, a Irmã Sênior deve lembrar-se de se proteger bem. Quando você encontrar alguém que tiver a intenção de te ferir e que não puder ser derrotada, você não deve ser tão coração mole e deve finalizá-lo com a vara de fogo venenoso. E também, esse incenso foi tirado do anel espacial do demônio negro. É um tipo especial de incenso repelente de bestas, e os ingredientes de que ele é feito não vieram do Império Vento Azul. O demônio negro provavelmente adquiriu isso depois de atacar um comerciante estrangeiro. Depois acendê-lo, ele pode dispersar todas as profundas bestas do nível profundo do céu ou mais baixo. Eles também usaram isso para entrarem na cordilheira dez mil bestas. Se você tiver que entrar em alguma área perigosa com profundas bestas, acenda isso imediatamente. O canto do lábio de lanchoeiro se ergueu, encaixando-se em um sorriso de uma beleza incomparavelmente comovente, eu estou apenas fazendo uma viagem para casa, não indo para uma viagem de vida e morte. Ela guardou a vara de fogo venenoso e o incenso repelente de bestas e então disse suavemente, Obrigada, irmão Junior e um... Rê-rê! E um te deu riso barato, depois de tudo, somos pessoas que dormiam juntos todos os dias, o que você ainda precisa me agradecer, e para até mesmo ser educada dessa maneira. A O. W. O ou 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 こ. O rosto de lanchoeiro o corou tanto de vermelho que ele se espalhou para seu pescoço nevado. Ela beliscou as costas da mão de Yun Chie pela vergonha e com uma pisada forte, correu como se estivesse fugindo. Foi incerto se a última linha das palavras de Yun Chie foram intencionais ou não, mas ele não reprimiu sua voz, Chin Voyou, S. I. Wamba e Murongi todos ouviram claramente. Isso deixou todos chocados em unisonância, os fazendo ficar com a boca tão aberta que seus maxilares quase caíram no chão. Você, o que você acabou de dizer? O peito de Murongui ficou pesado conforme ele se apressava pra frente loucamente como um cachorro louco. Ele agarrou o colarinho de Yuntie com um par de olhos completamente vermelhos, e rugiu, repita o que você acabou de dizer novamente. Com um tapa, Yuntie estapeou a mão de Murongui, que estava agarrando seu colarinho, olhou para ele de lado, e perguntou indiferentemente, quem diabos você pensa que é? Você quer que eu repita o que acabei de dizer? Tinvui ou gaguejou, Yuntie vê 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 você, você realmente, com Shoeiru, dormirão juntos? Em troca, Yuntie olhou para Tinvui ou com uma expressão indecifrável, isso, irmã sênior Shoeiru e eu, estivemos sozinhos por aproximadamente um mês, é men, em adição a minha boa aparência, e sua beleza, e o consentimento mútuo de ambas as partes, galhos secos podem se tornar em um fogo violento. Dormir junto não é bastante normal. Isso, 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 o bigode de Tinvui ou tremeu violentamente, enquanto seus olhos olhavam totalmente abertos, seu cérebro tinha parado completamente de funcionar. Pensando novamente no que Yuntie tinha acabado de dizer e na resposta de Lanchoeiru, ela não cortou seus ouvidos impiedosamente, ao invés disso, ela fugiu de vergonha depois de beliscalou flertantemente. Tinvui ou repentinamente teve um impulso de querer fazer reverência para Yuntie aqui e agora. Ah! A boca de Siaiwamba ficou totalmente aberta por bastante tempo antes de finalmente voltar para sua posição original, cunhado, você dormiu com a irmã sênior Shoeiru, eu realmente respeito você. Impossível! Isso é impossível! Como Shoeiru possivelmente poderia gostar de você? Shoeiru é tão clara quanto gelo e pura quanto uma Jade, como pode ser? Como pode ser, a respiração de Murongui se tornou mais trabalhosa e ambos seus olhos estavam vermelhos. Mentalmente, ele estava perto de colapsar e enlouquecer. De repente, suas mãos brilharam e uma espada longa grossa apareceu empunhada em suas mãos. Ele repentinamente perfurou na direção de Yuntie, seu mestiço, que infectou Shoeiru, eu matarei você. Pare! As ações de Murongui pegaram Chinvui ou Siaiwamba de uma maneira despreparados. Em adição a isso Murongui estava muito perto de Yuntie, então além de ser capaz de dar um grito confuso, eles eram totalmente incapazes de fazerem alguma coisa para parar seu assalto. Yuntie não desviou, e atualmente esticou sua mão direita lentamente, alcançando em direção a espada longa que Murongui estava perfurando até ele. Essa ação chocou Chinvui ou Siaiwamba. Usar sua mão direita para pegar a espada. Murongui tinha a profunda energia do oitavo nível do domínio profundo nascente depois de tudo, e Yuntie não queria mais sua mão. Tinido Antes que Murongui pudesse revelar um sorriso de maníaco, no instante que os dedos de Yuntie fizeram contato com a espada longa de Murongui, ela já tinha sido completamente nulificada. Ele sentiu como se sua espada tivesse perfurado em uma pedra incomparavelmente dura, e era incapaz de mover mesmo metade de uma polegada adiante. Mas o que estava impedindo a ponta da lâmina, era o polegar e o dedo do meio de Yuntie. Murongui ficou espantado, Chinvui ou Siaiwamba também ficaram completamente estupefatos. Nesse ponto, Chinvui ou finalmente percebeu a profunda energia de Yuntie. Em uma voz de descrença, um grito saltou de seus lábios, domínio profundo nascente. Décimo nível Como, como isso é possível? Da última vez que tinha encontrado com Yuntie, ele estava somente no primeiro nível do domínio profundo nascente. Somente um mês e meio tinha se passado desde então, e ainda, ele já estava no décimo nível do domínio profundo nascente. Esse tipo de velocidade, podia apenas se descrito dentro daqueles tipos de histórias fantásticas. O que? O que você disse? Décimo nível do domínio profundo nascente. Ambos os olhos redondos de Siaiwamba estavam totalmente abertos, e ele pensou que havia algo errado com seus ouvidos. Yuntie esticou sua mão direita e apertou a lâmina da espada com sua palma inteira. Com uma mexida violenta, uma forte explosão de profunda energia correu pelo corpo da lâmina e atingiu o braço de Murongui, que estava apertando firmemente a espada. Ele soltou a lâmina com um rugido angustiado. Com a lâmina segurada em sua mão, Yuntie arremessou seu braço e o cabo da espada atingiu impiedosamente o rosto de Murongui, o fazendo cair no chão e rolar. Murongui se espalhou no chão. Toda a metade de seu rosto foi engolida e espalhada com sangue fresco. Yuntie atirou a espada em sua mão pra longe, e olhou pra baixo enquanto dizia friamente, o que quer que aconteça entre eu e a irmã Sênior Shoeiru não tem nada a ver com você. Cuide de sua identidade como um sapo que sonha bem durante todos os dias, entendeu? O que adiciu? É um problema com um sapo que sacou-me de ilegal. O que adiciu? O que adiciu? Obrigado.